Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ranch. E bom, Trova, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês aí. Base Bunker, tá galera? De loot escondido, velho. Bom, você vai fazer base redonda, tá, Flash Nova? A famosa base redonda bunker, né? A base que eu fiz lá no Leste, né, Trova? Vamos ver se a gente vai fazer ela aqui também no Ranch, tá? Então a base também, galera, que dá pra fazer aqui no Ranch, eu vou levar ela pra vocês pra fazer lá no Leste também, tá? Então amanhã ou depois de amanhã eu trago pra vocês o vídeo aí. E falando no Leste, bem, como que tá o Leste pra vocês depois da atualização, Flash Nova? Travando muito bem? Não se preocupe, Flash Nova. Se tá travando muito, pode ter certeza que semana que vem, quarta-feira de novo, vem outra atualização, vai travar mais um pouquinho, tá bom? Então não precisa ficar bravo, não precisa achar ruim, tá bom? Quarta-feira que vem tem outra atualização e vai piorar um pouquinho mais, tá? E na outra quarta vai piorar mais ainda. E assim vai até seu celular não rodar mais o jogo. Mas Alpha, eu tenho o melhor celular do mundo, Alpha. Meu celular sempre vai rodar Leste. Não, Flash Nova. Vai chegar uma hora que vai atualizar, atualizar, atualizar. E nem o seu celular que é o melhor do mundo não vai rodar, não adianta. Mas Alpha, por que isso? Porque o problema não é o celular, Patinovski. O problema é o jogo mal otimizado, tá? Não é o problema do celular. Se for usar qualquer tipo de celular, vai travar, vai dar lag, vai acontecer tudo o que deve acontecer em qualquer celular, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, Tropa, o Leste, se você jogar ele no computador, pode ser o computador gamer o mais forte do mundo. Se você jogar ele no computador, ele vai travar, vai lagar, do mesmo jeito que laga no celular. Ou seja, o problema não é no seu aparelho, Patinovski. O problema é no próprio jogo, tá? Mas vamos parar de falar de coisa ruim, galera. Vamos falar de coisa boa, né? É aqui do Rio de Tropa que eu estou trazendo pra vocês, então, esse novo modelo de base, tá? Lembrando que aqui, galera, você não consegue colocar uma meia parede e uma fundação atrás, tá? Por isso que eu coloquei ali aquela outra fundação baixa, tá? E depois você consegue colocar as outras fundações em volta. Então, é uma base muito boa pra você fazer, tá? E lembrando que é o loot escondido, viu, Patinovski? Que é a base bunker. E aqui no leste também, Patinovski, aqui no leste, aqui no ranch também, você não tem como saber se a base é bunker ou não, tá? Até porque se a parede e a fundação tiver o padrão com o mesmo material, vai aparecer a mesma quantidade de vida da parede ou da fundação, tá? Então você não vai conseguir saber qual que é a parede e qual que é a fundação, tá bom? Outra coisa também é que não aparece o nome dos edifícios, tá? Não aparece ali que é uma meia parede, não aparece que é uma parede inteira ou que é uma fundação. Então você não tem como saber, tá? Se é uma meia parede, se é uma parede normal ou se é uma fundação, tá bom? Então você pode fazer a base bunker aí tranquilamente, sem perigo nenhum, que ninguém vai saber se é bunker ou não. O problema daqui, Patinovski, é que se o cara suspeitar que é uma base bunker, já vai radar direto na fundação, tá? E aqui não é igual no leste, que a fundação tem mais vida do que a parede, tá bom? Aqui a fundação, ela tem a mesma quantidade de vida da parede aí. Bom, aqui no Hush, você pode colocar a meia parede embaixo, ou então a parede embaixo, colocar um teto em cima, ou duas meia parede, igual eu fiz aqui. Você pode quebrar a meia parede de baixo, que a outra meia parede de cima, ela vai ficar no ar, tá? Como se tivesse presa na lateral, tá? Não é igual no leste, que você quebra a fundação de baixo, cai tudo que tem em cima, tá bom? E conforme você vai construindo suas bases, fazendo seus próprios modelos de base aí, você vai descobrindo essas coisas que dá pra você construir, tá, Patinovski? Então, direto eu vou trazer um modelo de base novo pra vocês aí, galera, conforme eu vou descobrindo o jeito de construção daqui do Hush, tá? Aqui em volta agora, você vai só colocar a parede inteira normal. Lembrando, aqui nessas paredes em volta, pessoal, você pode colocar janela também, tá, pra você fazer tipo uma área de PVP. Eu prefiro fazer área de PVP na parte de cima, tá? Não é muito legal fazer na parte de baixo, até porque se o cara vai raida por cima aí, você não tem como subir lá na base, tá? Ou seja, Patinovski, se você tá em cima da sua base, pra você descer, é muito fácil, é só você pular. Já pra você subir, você tem que subir por alguma porta, alguma escada, alguma coisa. Ou seja, o cara que estiver raidando, obviamente ele vai ficar, um vai tá raidando e o outro vai tá na porta cuidando, né, Patinovski? Então, se você quiser subir pro teto da sua base, quando você apontar a cara na escada ou na porta, você já vai aparecer morrendo, tá? Não é igual no chão, no chão você pode pular no chão da sua base, você pode chegar a fazer isso muito rápido e você pode pular de qualquer lugar, né? O cara não tem como saber aonde é que você tá, não sei o que seja o famoso hacker, né, bem? Coisa que aqui no Rush tem bastante também, viu, Patinovski? Não é pouco, não. E aqui no Rush, os caras que usam hack, galera, é uns caras bem velhos, né? Eu fico tirando sarro deles, zoando eles, né? Falando pra eles que devem ser aqueles velhos, né, tropa, que não enxergam mais nada. Aí eles tem que usar hack pra poder saber aonde é que o player tá, né? Porque eles não enxergam. No servidor que eu tô jogando mesmo, galera, no servidor oficial, tem um hack lá que ele fica andando por cima da água, tropa, como se fosse Jesus, né? O hack mais escroto do mundo. E a foto do perfil do cara, galera, é um cara velho, né? Então eu fico zoando ele. Cara, você deve ser daqueles velhos que não enxergam mais nada, né? Aí tem que usar hack pra saber aonde que tá os players, né? Pra poder conseguir enxergar os players, porque não enxerga mais, né? Porque tão velho que é. Ele tinha até ficado com vergonha, andou quitando do servidor, mas depois voltou de novo. Eu acho que ele até voltou com outra conta. Eu sei que é o mesmo cara, mas ele só mudou o nick, né? Tropa, tomou ban e entrou com outra conta, sei lá o que aconteceu. Só que ele saiu, mas voltou de novo depois. E ele saiu do que ficou com vergonha, né? Mas tem uma estratégia, Patinovski, uma estratégia muito boa pra você acabar com esses hacks que tem aí no Lash, tá? Pra você que gosta do Lash e ainda quer acabar com os hacks, tem um jeito muito fácil, Patinovski, muito fácil e muito simples. Basta você se fingir de noob, pedir pra entrar no clã desse hack. Geralmente esses hacks jogam em clã, né, Tropa? Você entra no clã e vai lá e dá aquele famoso raid interno, bem? Dá aquele famoso raid interno e com gol, Patinovski. Não tenha vergonha, não. Dê raid interno mesmo. Os caras que jogam em clã aí com hack, esse tipo de coisa, dá raid interno mesmo, Patinovski. Faz acordar na praia, pra tomar vergonha na cara, né? Mas Alpha vão tomar ban, Alpha um dia vão tomar ban. Simples, com o dia que eles tomarem ban, você já perdeu um bilhão de base sua, tá? Você já perdeu o tempo da sua vida aí, já tá velho, já tá com 19 anos agora. O ano que vem você já tá com 20, depois já tá com 30 anos e os hacks não vai ser banidos do Lash. Então esquece, Patinovski. Um jeito de você acabar com esses hacks do Lash é você dando raid interno neles até eles se cansarem. E outra coisa, quando você for dar raid interno, entra, ó, vou explicar pra vocês, velho, como que você dá raid interno. Você entra no clã, joga certinho, normal. Aí você simplesmente sabe a senha da base, obviamente, e você vai lá e entra com uma outra conta. Espera a hora que tá todo mundo offline, que você vai tá no clã, você vai saber se tem alguém online. Quando você ver que não tem ninguém online, você vai lá com a outra conta e vai lá e você vai saber as senhas. Você entra na outra conta com a senha e dá aquele famoso raid interno, tá? Pega todo o luxo, leva pra outra base, depois doa esse luxo pra alguém. Ou então você só vai lá e quebra o gabinete e simplesmente o ir pra base, tá? Pode ter certeza, Patinovski, que todo mundo fizer isso em coisa de um mês, no máximo, no máximo, 30, 40 dias, não vai ter um hack em mais nesse jogo, troca. Por isso que os caras vão se cansar, né? Entrar no servidor e tomar o famoso, né? Entrou no servidor e tomou o famoso, entrou no servidor e tomou o famoso. Uma hora eles vão se cansar, pode ter certeza disso. Então hoje é a dica do Alpha aí pra você acabar com esse hack do Lash, tá? Pra você que gosta do jogo, tá, Patinovski? Vamos colocar as portinhas aqui, troca. Bom, até se deram pra vocês entenderem, né, galera? Eu não falei muito sobre a base aqui, mas eu tô construindo devagar. Então dá pra vocês entenderem certinho como é que fabrica aqui, né? Lembrando que essa aqui é uma base pra você jogar solo ou duo, tá, Patinovski? Tem vários modelos de base solo, galera, que dá pra fazer. Base de clã não tem muita opções, não, galera. Base de clã você não tem muita opção, mas base de solo, galera. Dá pra você fazer muitos e muitos modelos de base, tá? E conforme eu vou descobrindo os modelos de base aí, eu vou trazendo pra vocês, tá bom, Dropa? E lembrando, os modelos de base sempre vai ser ou bunker ou loot escondido, tá? Pode ter certeza disso. E o mais difícil que seja de raidar, né, Patinovski? A minha base, né, galera, que eu tô usando lá é uma base minúscula, minúscula, minúscula. Se você colocar 300 metal de alta no gabinete, você consegue deixar ela pra dois dias. Então, você vai colocar com pouco material, você fica aí com o gabinete, é full, né, Patinovski? Aí, galera, aqui você coloca... Eu gosto de usar a porta dupla blindada, tá? Eu não gosto de usar essas escotilhas aqui porque ela dá 800 de vida, né? Se eu não me engano, a escotilha é 600. A porta dupla blindada, ela é 800. O que eu coloquei errado é colocar mais uma aqui, ó. Beleza? Lembrando que é dois andares de luxo, tá? O andar de cima você pode colocar a forja e o andar de baixo aqui você pode colocar a baú, tá? Mas lembrando, Patinovski, que aqui onde tá esses baús, nesses andares, você não vai colocar loot bom, tá? Você pode colocar até loot de farm só, aqueles loot que você usa pra farmar, tipo picareta, motosserra, essas coisas que você usa pra farmar, tá? Não colocar loot bom, galera. Por exemplo, peça, loot de raid, esse tipo de coisa, tá? Não deixa nada aqui, deixa tudo no bunker. E às vezes o cara raid aqui, raid a base e o cara não vai nem saber que isso daqui é uma base bunker. O cara nem consegue descobrir. Aí, aqui a base tá praticamente pronta já, galera. Agora eu vou entrar lá na parte de dentro pra mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Ah, lembrando, Patinovski, aqui eu não vou conseguir colocar por causa que a internet tava caindo na hora, o jogo meio que lagou. Mas aqui, galera, você vai colocar aqueles negócios de cofre, tá? Que você usa pra colocar nas bunkers. Na base de cofre, no caso, né? Que é o cofre onde você consegue, você coloca na parede. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Você tem que colocar um do lado certo e o outro do lado virado, tá? Pra um, pra você colocar o loot pra ir pra bunker e o outro pra você pegar de dentro da bunker e colocar pra fora da base, tá? Ou seja, você não vai ter porta pra você entrar pra dentro da bunker. Beleza? Aí, ó. Aqui dá pra você colocar três baúzinhos. Aqui em cima dá pra você colocar mais, ó. E lembra, Patinovski, aqui dentro da base você não coloca loot bom, tá? Coloca só loot porcaria. Aquelas coisas que você não quer guardar, você não sabe se vai jogar fora, se guarda. Então, se você tá com dúvida, eu deixo tudo aqui, ó. As coisas que você vai triturar, às vezes, também, deixa tudo por aqui. Aí, o loot bom, arma boa, essas coisas, roupa, loot de raid, essas coisas, você guarda tudo lá na bunkerzinha. Aí você não vai ter perigo nenhum de perder, ó. Aqui dá pra você colocar mais dois baúzinhos, ó. Mais três forja. Deixa eu fechar tudo aqui. Prontinho. Aí, deixa eu ver se eu pego o cofre de link agora, ó. Aí, tá vendo, galera? Pra você acessar o bunker, ó. Lembra, né? Tem que colocar a cama pro lado de fora também, né? Aqui, você vai colocar esses negócios, galera. Eu não vou conseguir colocar aqui agora, porque a internet caiu bem na hora, tropa. É, eu não vou conseguir colocar, ó. A internet caiu. Mas você vai colocar dois negócinhos aí na parede, tá? Você coloca um virado pra frente, pra dentro e o outro virado pra fora, tá? Aí eu vou tomar desconecte do servidor, tropa. É, a internet caiu, não vai voltar, não. Eu vou tomar desconecte. Deixa eu ver aqui. É, tomei desconecte mesmo, tropa. Nem a forma que eu consigo tirar, ó. Bom, mas vocês entenderam aqui, né, Pratinovski? Então é isso aí, galera. Você vai só tirar a forja aqui. Você vai colocar um embaixo e o outro em cima, tá? Você vai colocar certinho. Lembra? Um virado pra dentro e o outro virado pra fora. Um pra você colocar o loot de fora pra dentro e o outro de dentro pra fora, tá bom? É, eu tô meio desconecte mesmo. Eu tô meio desconecte mesmo.